E aí Diguinho, bom dia Calma aí chegar no barueirinho já, graças a Deus Diguinho, diz uma coisa Estou vendo o cara mijando no teu portão Você vê o cara mijando no seu portão, você fica quieto ou mete a boca? Ah, diz aí pra nós Diguinho Valeu, forte abraço e um bom dia Eu chamo a tua irmã